E aí, pessoal! Beleza? Bom, dando sequência aí à comemoração de os 200 vídeos da Rede Jota, muita gente já ouviu aquela expressão assim, ô cara, você é feio ou está chupando limão? Eu mesmo já escutei essa expressão muitas vezes, então eu estava pensando, eu falei, poxa, eu preciso desmistificar essa lenda, se é verdade, o que tem a ver o cara chupar limão com feiura? Então eu vou, caramba, eu vou chupar o limão aqui para ver se é verdade mesmo, não vou cortar nada, então aconteça o que acontecer, eu vou chupar o limão aqui, só pôr um pano aqui para dar B.O. né? Então vamos lá, vamos ver, como é que vai acontecer. Vou chupar o limão para ver se é verdade essa história aí. Pessoal, cuidado com faca aí, isso aqui é feito por profissional, não façam isso aí que não vai dar certo não. Não sei nem descascar o limão direito. Não, vou chupar o limão para ver qual é que é mesmo se é verdade mesmo esse negócio aí. Vamos desmistificar essa lenda, eu acho que não tem nada a ver esse negócio aí. É, se é feio, mas eu vou estar chupando o limão, é, nada a ver, né? Coitado do limão, não tem nada a ver com isso, então vamos lá. Não tem nada a ver esse negócio de feiura, chupar o limão. Caramba, eu vou ter coragem. Caramba, hein? Vamos ver. Ah, tá desmistificado, não tem nada a ver mesmo. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, só. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que não tem nada a ver esse negócio? Ah, wedニseis, ó. Ah, já vamos ter calor?